Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, eu sou Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Caro Mechanic Simulator 2018 aqui pro canal, meus queridos. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje, mano, nós estamos aqui na nossa nova oficina, ela é bem menorzinha, né, olha lá pra você ver, coloquei até um banner de inauguração dela, da Microsoft Customs lá, da original, né, esse banner foi pro original também, coloquei no original, mano. Deixa eu desliguei esse rádio aqui, que eu comprei a oficina até com rádio, mano, meu Deus do céu, é difícil demais. Já desliguei o rádio da oficina, vou colocar a musiquinha pra vocês de fundo aí agora. Manos, se liga, nós estamos agora na nossa nova oficina, na Zona Leste, né, mano? Nós estamos aqui na Zona Leste, show de bola, ela tá pequenininha, tá arrojadinha, já pedi o pessoal pra colocar um banner ali do Microsoft. Manos, ela tá pequenininha, tá show, suavidade, comprei baratinha, né, já tem caixa 4 mil conto, né, tá level 1, mas a gente vai deixar ela bonitona, igual tá a Microsoft Customs, a matriz, né? Essa daqui vai ser a Microsoft Customs filial, ou a gente vai botar um outro nome dela? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí um outro nome pra ela, ou vocês acham que é mais fácil Microsoft filial? Filial, né, mano? Não sei, deixa nos comentários. Manos, aqui nós temos aqui todos os equipamentos necessários, vocês, tem muita gente nova que tá chegando no canal que não conhece o Car Mechanic em si, né, mano? Tudo que aconteceu até eu chegar a level 50 e tal, então a gente vai começar tudo de novo pra gente ficar bacana, pra gente fazer uma parada bacana, beleza? Manos, aqui é o telefone onde a gente recebe todos os contatos aqui dos clientes, né, e tal. Então a gente já vai pegar um cliente aqui, já deixa seu joinha, beleza? Se você gosta muito, eu tava querendo trazer essa série pra vocês há mais tempo, e eu vou trazer ela um dia sim, um dia não pra vocês, beleza? Vambora, rapaziada! Temos aqui um Golf e um A3. É, o Golf, mano, vamos ver aqui o que o cliente tá falando. Fez meio ano que comprei este carro para o meu filho e ele me disse que o único interesse dele é botar gasolina. Por favor, confira o estado do óleo e dos pneus. Isso aqui é mais tranquilo da gente resolver, né? O A3 do... O A3 é o sistema de freios, precisa de conserto, mano. É, manos, eu acho que eu vou pegar o Golfeira, né? Vocês queriam que eu pegasse o Golfeira. Vamos pegar o Golfeira aqui pra gente já começar a resolver um Golf. Porra, mano, o filho dele tem um... O filho dele tem um mau gosto, né, mano? Pegou um Golf meio laranja, né, mano? Meio esquisito. Vamos ver o interior dele. Tá judiado, hein, mano? Pelo menos o camaradinha colocou um central multimídia, mas não rebaixou, né, mano? Ferriu nada. Só tá sambando o carro, meu irmão. Vamos colocar o carro ali, né, mano? Vamos dar uma mexida no carro. O camarada falou que tem que trocar o óleo, tem que fazer um monte de coisa. Então vamos já dar uma conferida no carro pra ver o que é que dá pra fazer, manos. Vamos já começar a ganhar um dinheiro aqui, porque é a melhor coisa que tem. Vamos aqui, ó, pneus, temos que trocar os pneus, filtro de combustível, filtro de ar, né? Mude o óleo, beleza. Vamos então já fazer a parte do óleo. Enquanto isso a gente já vai trocando os pneus, mano. Eita, mano, foi coisa tranquila de resolver no começo, tá vendo? A galerinha que já faz isso aí há muito tempo sabe como que funciona. Bem tranquilo, mano. Os primeiros consertos depois que vai piorando, tá ligado? Olha, mano, como é que o carro tá horrível, galera. Nossa, tá complicado, hein? Golfeira aqui vai dar vergonha, meu irmão. Cê é louco? Já pegamos um golfeira todo sambado de cara no nosso primeiro trampo aqui da Microsoft filial, hein? Vamos tirar esse aqui. Pronto, galera. Eu terminei aqui de tirar os pneus. E como o camarada que é pneus novos, eu já vou tá retirando esses pneus velhos daqui, né? Vamos aqui tirar o óleo, né, galera? Porque eu acho que muita gente não consegue fazer esse tipo de manuseio. Vamos aqui remover, drenar o óleo daqui. Porque o óleo também tem que ser novo, né, manos? Eu não vi mais o que tem na ficha técnica. Filtro de combustível e o filtro de ar. Vamos tirar, então. Mano, não tem que tirar filtro de óleo também? Porque, mano, você tem que mudar o óleo, você também tem que tirar o filtro de óleo. É a lógica da vida, né, galera? Vamos ver como é que tá esse filtro de óleo dele. O filtro de óleo dele tá 69%. Ah, né? E se quer que deixe o filtro, vamos deixar com o filtro, né, galera? Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Então a gente tem que tirar o filtro de combustível e o filtro de ar. Isso a gente faz lá em cima. Eu vou ter que desmontar primeiro o restante aqui dos pneus, né, mano? Não é complicado. Vamos ter que arrumar um jeito de tirar todos os pneus aqui. Porque vai ser um rolê top. Vou dar um cortezinho aqui pra tirar todos os pneus rapidão e já volto. E todos os pneus aqui, vamos conferir qual que é o pneu? É um pneu estandarte B205-5516. 205-5516. Eita, eu não tenho tablet mais não. Vou ter que ir lá no computador agora, né, mano? É complicado. Na Microsoft Curse eu tenho até tablet. Aqui eu não tenho, né, mano? Vamos lá. 205-5516. É, estandarte. 205-5516. É 16 mesmo, né? Então vamos lá. 4, porque aqui o dinheiro é pouco. 205-5516. Beleza. 872 pontos, mano. Dinheiro, hein? Aqui o dinheiro é pouco, galera. Nós vamos ter que juntar um pouco, entendeu? Pra fazer igual, fica lá. Fazer a cachoeira de Golgi. Vamos colocar aqui os pneus tudo de volta lá. Colocar uns pneuzinhos zero quilômetro. Fazer o trabalho do golfe do menino ficar bom. Eu só não entendi porque é um golfe de um garoto, tá ligado? E o garoto, mano, não rebaixou o carro e nada. Mano, vocês vão ver. A gente vai pegar cada golfe aqui. Tem hora que vê uns golfeiras rebaixados, meu irmão. Vem uns bichão aqui rebaixadão, jogado no chão com os equipamentos tudo zangado. Mano, vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai vir pra nós ainda nessa oficina. Porque é os primeiros carros, tá ligado? Vocês vão ver, mano. Se liga. Se eu acabar de colocar os pneus aqui. Quando tá colocando outro pneu ali, mano, vamos já colocar esses pneus aqui pra rodar. Tá ligado? São elementos pra trabalhar. Ah, mano, eu não balanceei. Eu tô... Mano, como assim? E o problema é que eu deixei a auto-oficina lá sozinha, mano. Eu tenho que arrumar um funcionário pra trabalhar lá, tá ligado? Tá complicado. Enquanto tá funcionando aquele negócio ali, enquanto tá balanceando as rodas, vamos já dar um jeito ali naquela parte ali, mano. Que tá complicado, hein? Vou ter que trocar o filtro de ar. Agora eu tenho que ir naquele computadorzinho velho toda hora, mano. Tem que comprar um tablet pra cá. Eu sou um cara cheio do dinheiro, tá ligado? E tem que ficar... Tem que ficar aí no computadorzinho. Eu vou ter que comprar um tablet pra cá também, mano. Tá complicado. O problema é que a gente... Mano, todo mundo que tem... Todo mundo que tem duas empresas não pode ficar colocando o dinheiro de uma empresa na outra, não. Entendeu? Porque se não, dá problema. Se não, você falha em uma, tá ligado? Então você sempre tem que ter um dinheiro dessa daqui pra essa daqui, tá ligado? Aí que tá o problema. Então, mano, vambora. Ó, esse filtro de ar aqui, meu filho, não tem nem filtro mais, tá ligado? O filtro de combustível também já era. Vamos comprar aqui, então. Aí eu querendo ir pro tablet de novo, mano. Ô, meu Deus do céu. Eu esqueci que eu tenho que ir pro computador. Agora, até eu não acostumar de novo, mano. Vamos aqui. Vamos comprar os filtros, então. Vambora. Filtro... Filtro de ar. Filtro de combustível. Beleza. Mano, os mecânicos pró ficam mais rápido de resolver as coisas, né, mano? Vambora. Ó, se liga. Filtro de bola. A gente... Lá até as coisas fluem melhor, né, mano? Ó. Beleza. Vou colocar o clipe aqui pra ir mais rápido. Tomara que esse carro vai funcionar bem, né, mano? Beleza, mano. Já resolvemos a parada dos filtros também. Já trocamos o óleo. Não, eu nem colo... Já trocamos, não. Eu nem óleo eu coloquei lá ainda, né? Pra te falar a verdade. Vamos colocar ali os dois da frente. Já tá balanceado. É um servicinho pesado que a gente já pegou aqui, mano. Esse carro... Esse camarada vai ter que trocar as rodas, mano. Vai ter que voltar aqui na oficina pra trocar as rodas breve, breve. É, galerinha. Tô colocando o último pneu aqui no golfeira. Beleza. Daquele modelo. O golfeira tá as pampas. Vamos ver aqui se a gente resolveu tudo. Ó. Tá tudo filezinho. Mude o óleo vazio, óleo e bote óleo novo. Eu esqueci de colocar o óleo, mano. Não, não esqueça de colocar o óleo. Senão o carro vai sem óleo e o camarada vai te aconselhar depois, hein. Ó. Colocar umas gotinhas aqui. Tem que conferir ainda. Porque senão dá uma rateada. Aí. É um quatro cilindros. Não é nem turbo, mano. É um comunzão mesmo, tá ligado? Galera, vamos fechar a tampa aqui do capu. O carro tá inteiro. Vamos entregar. 900 e 63. A gente gastou 471. Ganhamos 2 mil contas ainda de brinde, tiozão. Ó. Se liga. O melhor que tem. Vamos ver o que tem aqui mais no telefone, rapaziada. Ó. Já abriu mais uma bancada ali. Impressão minha. Ó. Ó, temos um Silvia. Um Silvia Coupé. Ah. Não sei o que. Eco Turbo. Um trem assim. Temos um comum e um Eco Turbo. Vamos aqui no Eco Turbo. Vamos ver um turbão aqui do camarada. Caramba, borracha. Se liga. Se liga na nave do... Se liga no CV queira do maluco, tiozão. Mano. Falei com vocês que a gente pega uns negócios nervosos aqui. Se liga. Ah, moleque. A naveira do maluco é bonita, hein. Vamos ver o que tem na naveira do maluco, mano. Eu nem li o que tinha, mano. Eu fiquei tão empolgado pra pegar um Civic Turbo. Pinça de freio. O que o maluco falou que precisava resolver? Eu nem lembro. Pinças de freio. Temos que trocar. Bomba BS. Partilha de freio. Disco de freio. Mano. Com um carro rebaixado desse aqui, tiozão. Você vai ter que... Você precisa de muita coisa de freio mesmo. Que eu falar que tem. E o bicho é turbo, hein, rapaziada. Se liga. Bicho é um turbão, ó. Ah, moleque, ó. Curti, hein. Olha o turbeiro aqui. Curti, mano. Você é dos meus. Galera, se vocês querem que a gente mexa no turbão no próximo episódio, eu quero uma meta de 4 mil likes nesse vídeo, beleza? Vamos tentar bater 4 mil likes. Olha o turbeiro do maluco, mano. Se liga. Ô, louco. Apaixonei com o maluco, mano. Olha. Top. As rodinhas amarelas, velho. Que doideira. Curti, hein, mano. Curti o carro do maluco. Mano, então é isso. Próximo vídeo, nós vamos mexer no cibiqueira do maluco aqui, beleza? Nosso golfeira tá pronto. Golfeira já ganhou uma moeda. Próximo vídeo é o carro do maluco aqui. Show de bola. Vamos ficar nessa aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ficar para as 11h30 da manhã e eu vou passar o Forza para as 15h. Mas o de hoje, ele sai às 15h mesmo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Vou ficando nessa. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, rapaziada. E é nóis. Fiquem com Deus e falou.